RETORNO DOS MESTRES Meus queridos, eu sou Kryo, do Serviço Magnético. A mensagem desta noite, não será uma mensagem longa. Mas há energias profundas, as quais eu gostaria de discutir com você. Antes de que eu faça, há uma entourage, uma comitiva nesse prédio que é angelical. E algum de vocês sabe, há uma energia aqui devido a isto. É uma energia que vocês podem sentir. Quando vocês entram na sala, vocês sabem que ela está diferente. É difícil descrever o que está aqui. Se eu dissesse que é angelical, você compreenderia? Talvez. Se eu dissesse que é mais do que isso, você compreenderia? Talvez. 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 até dentro do véu. Você separa a humanidade daquilo que está do outro lado do véu? Você vê os V combinados. Estão combinados. Pois Deus está em você. Você é uma extensão da fonte criativa. Você sabia disso? Uma extensão da fonte criativa. Isso significa que você é a família. E a família é importante. Tão importante quanto qualquer coisa. Meus queridos, há entorrage neste lugar. Contém os antigos desta terra. Que estão olhando para vocês. Parabenizando. As almas daqueles que vocês amaram e perderam, em algum nível estão aqui. Vocês podem senti-los. É profundo o que está acontecendo aqui. O vento está assoprando, meus queridos. Com uma nova energia para vocês. A galáxia está consciente de vocês. Eu quero dizer-lhes algo. Quase cada doutrina deste planeta, que é espiritual. Tem tido informações sobre esta época. Algumas das mais recentes dizem que haverá o retorno de mestres. Eles dizem que vocês os verão novamente. Alguns dos indígenas falam sobre um tempo de um retorno à criação. Onde o ciclo está completo. Alguns dos antigos falam sobre os deuses deles. Retornando. Em uma forma real, eles dizem. Eles caminharão sobre a terra algum dia. É um tema comum de informações para a terra. Há tantos no planeta neste momento. Esperando que seu mestre retorne. Para olhar nos olhos e dizer, bem-vindo de volta, nós sentimos sua falta. Eles falam sobre um planeta ascenso devido a isto. Um tempo como nenhum outro, eles dizem. E vocês sabem que eu estou certo. Isso está escrito em tantos lugares, de tantas formas. No tempo do despertar. Meu queridos, o Espírito sempre conversou com vocês através de quebras cabeças e metáforas. Se você olhar para as escrituras em quase todos os sistemas. Os escritos antigos do Espírito. As citações dos anjos. Frequentemente são escritas em metáforas. E há um motivo para isto. Porque vocês escrevem de forma linear. Vocês leem de forma linear. Vocês pensam, reconhecem ou acreditam de forma linear. Uma palavra após a outra. Um pensamento após o outro. O que o Espírito deve saber. Mas o Espírito não faz assim. As mensagens da fonte central. Vem em belos conceitos que são multidimensionais. No passado, isto era dado aos seres humanos como quebras cabeças e como centúrias. E quase todas elas eram metafóricas. Apenas nos anos mais recentes. Nos últimos cem aproximadamente. O Espírito tem sido capaz de conversar com vocês de uma forma direta. Como vocês ouvem agora. Às vezes meu parceiro fica sobrecarregado com a informação que ele sabe que está vindo. Ele sente a beleza dela. A integridade dela. A acuidade dela. E o quão profundo ela é. Querida velha alma. Há trabalho a ser feito. Devido ao que acontece a seguir. Eu quero ligar algo junto a algo que nós não discutimos antes. Se é verdade. Se é verdade. Que a história da criação deste planeta. provém de um outro planeta ascenso. Isso significa que eles têm estado aqui desde o início. Às vezes eles se mostram para vocês. Eles podem até mesmo parecer angelicais. Eles vêm de um lugar que passou por isso. Assim como vocês estão passando agora. E tiveram centenas de milhares de anos de evolução que vocês ainda não tiveram. Para chegar em um lugar onde eles puderam semear o seu planeta. E literalmente ser parte da fonte criativa. Deixa-me perguntar se você ainda não compreendeu isto. Se vocês têm Deus em seu interior. E vocês começam a evoluir espiritualmente. Chegará um momento quando vocês se fundirão com o Criador. Isso pode estar muito distante ainda. Mas este é o projeto. Vocês se tornam a fonte criativa. Não humanidade. O planeta ascenso. É a meta. São estes que semearam vocês. Esta é sua história da criação. E eles têm estado aqui desde o início. E eles estabeleceram as cápsulas do tempo. Para algo muito especial. Nós falamos sobre informações que estão vindo de algumas partes da galáxia para vocês agora. Porque vocês passaram este marcador de 2012. Vocês passaram o marcador apenas 3 anos. E um daqueles anos não contou. Vocês estão realmente apenas no ano 2. Vocês têm um longo caminho a percorrer. Mas vocês começaram. E isto é conhecido e sabido por todos. Este planeta. Está movendo-se. Para a luz. Prepare-se. Para aquilo que eu direi a vocês. A informação sobre o retorno dos mestres e dos deuses. Tem sido comum a muitos sistemas de crenças. E eu quero contar algo a vocês. Eles estão todos aqui. Eles estão todos aqui. Já aconteceu. Já aconteceu. Mas não como vocês pensavam. Vocês estão procurando por humanos. Ou seres angelicais. Comecem a procurar pela energia de bom senso. Colocada sobre a rede deste planeta. Através das cápsulas do tempo. Pelos mestres que retornam. As cápsulas do tempo. Não foram ativadas. Até que vocês passaram o marcador. Quando a profecia disse que seria o início de um planeta ascenso. Os mestres precisavam retornar. Mas não em carne e osso. Não para que vocês pudessem olhá-los nos olhos. Se pudermos dizer assim. Agora eu peço e pergunto novamente. Quem você pensa que está aqui hoje? Vocês percebem? Há uma entorragem aqui. Que sabe quem vocês são. Se vocês pudessem ouvi-la. Eles estarão cantando para vocês. E eles cantam as canções. Que se relacionam com o seu coração. Vocês sabem que eu estou certo. Pois eles contêm a essência dos mestres. Trazidos para vocês. Pelas cápsulas do tempo. Conecte aqueles pontos de bom senso. Nós começamos a dar pequenos pedaços de informações a vocês. Há anos atrás. Para que chegasse um tempo. Quando vocês começaram a compreender exatamente. Do que se tratava. Mas ainda haverá aqueles que ouvirão a isso. E duvidarão. Eles rirão. Dirão que isso não pode estar acontecendo. Converse comigo daqui a 50 anos. E observe o que acontece. Há 25 anos atrás eu vim. E dei a vocês informações. Que naquela época parecia impossível. De que não haveria terceira guerra mundial. Que não haveria nenhum Armageddon. Todas as coisas que alguns de vocês esperavam que acontecessem. Todas as profecias apontavam para o fim da civilização agora. E nós dissemos que não aconteceria daquela forma. Isso significa que as velhas profecias já se foram. No entanto vocês continuam retornando a elas. Para ver o que acontecerá a seguir. Deus queridos. A história mudou. As profecias não se realizaram. Vocês as modificaram. E agora estou dando a vocês. As novas profecias. Os mestres retornaram. Pouco a pouco. A energia que vocês esperavam nesse planeta. Começa a se elevar. Pois as redes desse planeta. Que são exotéricas. Estão recebendo energia de suporte. Dos mestres do passado. Sendo passadas para as velhas almas. Que têm pedido por elas. Que estão pedindo por elas. Que estão desejosos de acreditar. E ver a realidade que ela tem. E isto é apenas o começo. Ontem eu dei a vocês mensagens. Sobre os antigos. Sobre quem vocês eram. E talvez você tenha saído daqui. Sentindo-se bem com isso. Isto é uma boa notícia. Vocês disseram. Eu quero dar a vocês agora o resto da história. Pois o trabalho começa. Meus queridos. Agora o trabalho começa. Há apenas um motivo pelo qual os mestres do planeta. Se colocaram de volta aqui. Para que vocês fossem capazes. Para que vocês fossem capazes. De captar a consciência deles. Como sendo de vocês. Vocês estão passando. Para uma nova dispensação. De mestria. Muito lentamente. Será esperado. Para que vocês captem os atributos. Dos mestres. Não os atributos dramáticos. Não aqueles onde vocês caminham por aí. Curando as pessoas. Mas aqueles que são difíceis. Aqueles que são maiores. Com paixão. Vocês aprenderão a ser como eles. Vocês. Aqui está. Onde começa o trabalho. Velha alma. Eu farei uma pergunta a você. Pessoal. De mim para você. Como você se sente com relação às pessoas de quem você não gosta? Eu quero que você visualize alguém de quem você não gosta. Isso. Imediatamente. Seu cérebro humano dirá a você. Por que você não gosta dele ou dela? Eu quero que você largue isto. Isto será difícil. Os mestres vêm com uma luz branca. O branco mais puro que você jamais viu. E eles passam para você. E eles passam isso para você. Para compartilhar com você. E agora eu vou te perguntar isto. Qual a cor da luz que você devolve àqueles que estão ao seu redor? Aqueles de quem você não gosta. Eu quero que você os visualize agora. Não porque você não gosta deles. Eu quero que você os veja como pessoas. Eu quero que você visualize a luz deles. Assim como a sua. Porque realmente faz a diferença o que eles fizeram. Ou como eles acreditavam. Será que realmente faz a diferença? Vocês percebem? Eles são família. Os mestres que caminharam sobre este planeta. Viam cada simples ser humano como sendo família. E você vê? Você vê? Quão fácil é para você ferir seu coração? Com qual paradigma você se acostumou? Quando você passa por um refugiado na rua. Você vira seus olhos. Porque há muito problema ali. Ou você tem empatia. Você vê a luz branca neles como sendo a mesma em você. Ou será que é diferente? Essas são as perguntas difíceis. Você está prestes a viver sua vida em um novo paradigma. A compaixão dos mestres. A compaixão dos mestres. Fluirá para você se você permitir. Com que grupo de pessoas você não quer estar? Essas são perguntas difíceis porque você sabe que há alguns que você não gostaria. Talvez eles não acreditem como você acredita. Ou talvez eles façam coisas que você nunca faria. Talvez você sinta que eles são um padrão de consciência menor do que você. Você percebe que eles são família? Você sabia que eles também tem luz branca neles? Você sabe o que a compaixão realmente faz? É uma energia de convite para aqueles ao seu redor. Tomarem sua mão. A mão de Deus que você tem em você. Como uma velha alma. Você tem a responsabilidade dos mestres deste planeta. Vocês são aqueles para quem esta energia está fluindo. O que vocês farão com ela? É muito legal saber que você é especial, não é? Mas isto vem com algo chamado responsabilidade. Mas é o tipo de responsabilidade pela qual você pediu e pela qual você tem esperado. Vidas. Eu tenho ouvido vocês. Juntarem suas mãos em oração. Dizendo quando isto vai melhorar. Por que tem que ser assim? Por que é tão injusto? E aqui está você. E tudo está diferente. Isto é aquilo pelo que você tem esperado. É o início. Mas isto é aquilo pelo que você tem esperado. É o trabalho difícil à sua frente. Que diz que esta luz que você tem precisa ser espalhada igualmente. Para que você possa ver a luz de Deus em todos aqueles com quem você se encontra. Aqueles de quem você não gosta. Aqueles com quem você não quer estar. Aqueles com quem você não quer estar. Aqueles que fizeram algo com você. Que te traíram. E que talvez tenham até ferido você. Eles também têm a luz. Você é a ponte da humanidade. E vocês são aqueles. Que estão recebendo esta energia. Através das cápsulas do tempo. Cinco pares foram ativados. E há um total de doze. Quanto mais pares são ativados. Mais responsabilidade vocês sentirão. Isso é tudo aquilo pelo que vocês pediram. É tudo pelo que vocês pediram. Meus queridos. Eu quero que vocês relaxem com isto. A intuição irá mostrar a vocês. Como a compaixão deveria trabalhar e funcionar com você. Vocês são todos muito diferentes. Há todos esses caminhos que são únicos. E cada um de vocês receberá esta mensagem de forma diferente. É algo profundo, não é? Eles estão todos de volta. Há um vento soprando. Um vento sagrado. Ele é refrescante. Aquele pelo qual você tem esperado. Você não pode senti-lo. Meus queridos. Nós encerramos. Sem dizer adeus. Se você realmente compreende o que está acontecendo aqui. Você compreenderá que você é eterno. A alma nunca foi criada. Ela sempre foi. Ela nunca vai embora. Ela sempre é. A alma é como um círculo de vida. Sem começo e sem fim. Quando meu parceiro deixar este lugar. Apenas ele, o corpo e o nome dele vão embora. Pois a essência de Kryon. que é simplesmente uma essência angelical. Que ama vocês. Permanece. Ela nunca foi. Ela nunca chegou. Ela sempre esteve aqui. Esta é a beleza da família. Esta é a beleza da família. Você não pode senti-lo. Mesmo aqueles que você pensa que perdeu, estão aqui. Há um vento refrescante soprando. Ele é sábio. Ele tem informações para você. Se você quiser. O livre arbítrio ainda será necessário. Mas eu sei que você o tem. Eu sei que você está pronto para isto. Eu sei que você trabalhou para isto. Meus queridos. Não há Deus. Nós não aceitaremos. Pois este é um ciclo de vida. Em algum nível você está sempre vivo. Você é minha família. Vocês são a família uns dos outros. Que cor de luz você irá irradiar quando você deixar este lugar. Para aqueles com quem você não conversa. A velha energia está indo embora. Seja a luz que mostrará o caminho para o futuro. E comece com a compaixão. Eu sou Kryon. Eu amo a humanidade. E não estou dizendo adeus. E assim é. 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 Obrigado.